Fala, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar a segurança cibernética que está expressa na Resolução CMN 4893, de 2021. Então, essa resolução, ela dispõe sobre a política de segurança cibernética e os requisitos para a contratação de serviços, de processamento e armazenamento de dados de computação em novo. Então, as instituições financeiras, por exemplo, elas têm que lidar com dados de seus clientes. E é importante, nesse contexto digital que a gente está, que essas instituições, elas têm uma política de segurança cibernética. Ou seja, uma política para a segurança dessas informações que estão lá na instituição financeira. Os requisitos, eles devem ser observados, dessa resolução, pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Exceção, a resolução, ela não se aplica às instituições de pagamento que devem observar a regulamentação emanada no Banco Central no exercício de suas atribuições legais. Então, a resolução, ela não se aplica às instituições de pagamento, que devem observar a regulamentação que o Banco Central estipulou. Aqui é a resolução do Conselho Monetário Nacional. Bom, as instituições autorizadas pelo Banco Central devem implementar e manter política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar aos dados, aos dados que estão lá nas instituições. Então, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade, né, é garantir que esses dados, eles sejam... que eles só sejam acessíveis às pessoas que realmente têm que ter acesso. Integridade, que esses dados estejam completos. E disponibilidade, que esses dados estejam disponíveis sempre que for necessário. Então, a política, ela tem que ser formulada com base nesses princípios. Admite-se a adoção de política de segurança cibernética única, se a gente estiver falando de um conglomerado ou então de um sistema cooperativo de crédito. Aí, né, se é um conglomerado onde a gente tem várias instituições, não precisa cada instituição ter a sua política. Pode adotar uma política de segurança cibernética única. Lembrando que política de segurança cibernética vai ser essas... essas ações que a instituição financeira ela vai ter que colocar em prática para garantir a segurança das informações que tem lá. A política, ela deve ser compatível com o porte, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição. Então, quanto maior o porte da instituição, quanto maior o risco, ou dependendo da complexidade do negócio, a política, ela vai ter que ser também, vai ter que ser complexa o suficiente para lidar com essas características. a natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades de processo da instituição e também a sensibilidade dos dados e das informações sob responsabilidade da instituição. Então, quanto mais sensível a informação, também a política vai ter que ser mais encorpada. A política de segurança cibernética deve contemplar no mínimo. O que tem que ter lá, então, nessa política de segurança? Os objetivos da segurança cibernética da instituição, os procedimentos e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação que busquem garantir a segurança das informações sensíveis. Tira esse atender daqui. Então, política de segurança. Os objetivos da segurança cibernética da instituição devem estar contemplados na política. Os procedimentos e controles para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes. E aí pode ser, por exemplo, inundação. Tem que ter lá procedimentos e controles adotados para reduzir esse tipo de vulnerabilidade. Controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação. O registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos de incidentes relevantes para atividades da instituição. Registro, análise e causa do impacto. As iniciativas para compartilhamento de informações sobre os incidentes relevantes. E tem mais, olha só. Além disso, a política de segurança, ela deve contemplar no mínimo as diretrizes para. Então, diretrizes para o quê? A elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade de negócio. Então, ela vai ter que elaborar cenários de incidentes para que eles sejam considerados quando ela for fazer testes de continuidade, para ver como é que ela responde a esses incidentes. A definição de procedimentos e de controles voltados à prevenção e ao tratamento dos incidentes a serem adotados por empresas prestadoras de serviços a terceiros que manuseiem dados ou informações sensíveis ou que sejam relevantes para a condução das atividades operacionais da instituição. Então, definição de procedimentos e de controles voltados à prevenção e ao tratamento dos incidentes que vão ser adotados por empresas prestadoras. A classificação dos dados e das informações quanto à relevância. A definição dos parâmetros a serem utilizados na avaliação de relevância dos incidentes. Além disso, também tem que contemplar a política de segurança, os mecanismos para disseminação da cultura de segurança cibernética na instituição. Ou seja, que é passar essa cultura de preocupação com a segurança dos dados dentro da instituição. Então, lá na política tem que contemplar a implementação de programas de capacitação e de avaliação periódica do pessoal que trabalha na instituição, a prestação de informações a clientes e usuários sobre precauções na utilização de produtos e serviços financeiros e o comprometimento da alta administração com a melhoria contínua de procedimentos relacionados com a segurança cibernética. E agora em relação à divulgação, porque a gente acabou de ver o que a política de segurança cibernética deve contemplar. A gente viu aí que tem que ter as diretrizes, tem que ter os mecanismos de cultura dentro da organização e mesmo fora, com os clientes. E além disso, tem que ter também essas ações aqui também. O objetivo, os procedimentos de controle, os controles. Beleza. Agora a gente vai ver em relação à divulgação. A política da segurança cibernética, ela deve ser divulgada aos funcionários da instituição e às empresas prestadoras de serviços a terceiros, mediante linguagem clara, acessível e em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade de informações. Em resumo, a política de segurança, ela vai ter que ser divulgada aos funcionários da empresa. Então, o que foi definido, a gente já viu o que tem que conter na política. Agora, essa política vai ter que ser divulgada aos funcionários e também às empresas que são prestadoras de serviços a terceiros. E a linguagem vai ter que ser clara, acessível e em nível de detalhamento compatível. As instituições, elas devem divulgar ao público também. Um resumo contendo as linhas gerais da política de segurança. Então, se a gente for procurar, por exemplo, no Google, política de segurança cibernética de uma determinada empresa, de uma autorizada pelo Banco Central, vai aparecer lá um resumo das linhas gerais em relação à política de segurança adotada. As instituições também devem estabelecer, olha só, um plano de ação e de resposta a incidentes, visando a implementação da política de segurança cibernética, abrangendo no mínimo. Então, plano de ação e de resposta a incidentes. Acontecer algum tipo de incidente, a instituição já tem que ter um plano de ação de como ela vai resolver esse tipo de incidente. Esse plano de ação, ele deve ter as ações a serem desenvolvidas pela instituição para adequar suas estruturas organizacional e operacional aos princípios e às diretrizes da política de segurança cibernética. As rotinas, procedimentos e controles e tecnologias a serem utilizadas na prevenção, ou seja, prevenir que aconteça os acidentes, mas que se acontecerem, há respostas a esses incidentes. A área é responsável pelo registro e controle dos efeitos de incidentes relevantes. As instituições devem designar um diretor responsável pela política de segurança cibernética e pela execução do plano de ação e de resposta a incidentes, o qual vai poder desempenhar outras funções desde que não haja conflito de interesse. Me parece questão de prova isso, né? Tenho essa impressão. Então, marco um asterisco aí. Vai ter que ter um diretor que vai ser designado para executar o plano de ação e de resposta a incidentes. E ele pode, esse é o detalhe, desempenhar outras funções. Ele não precisa ficar exclusivo nessa função desde que não aconteça conflito de interesse. As instituições, elas devem elaborar um relatório anual sobre a implementação do plano de ação e de resposta a incidentes, que deve abordar no mínimo. Ou seja, né? Tem que ter um relatório anual sobre a implementação desse plano de ação e resposta. E esse relatório deve abordar no mínimo a efetividade da implementação das ações, o resumo dos resultados obtidos na implementação das rotinas, dos procedimentos, controles e das tecnologias a serem utilizadas, os incidentes relevantes relacionados com o ambiente cibernético, o ruído no período, e os resultados dos testes de continuidade dos negócios, considerando cenários de indisponibilidade ocasionadas por incidentes. Então, tudo isso daqui tem que estar onde? No relatório, que é anual. A política de segurança cibernética, o plano de ação e de resposta a incidentes devem ser documentados e revisados no mínimo anualmente. Então, além disso, a política e o plano de ação, eu não estou falando do relatório, estou falando da política de segurança e o plano de ação de resposta a incidentes. Eles vão ter que ser documentados e vão ter que ser revisados no mínimo de forma anual. Bom, agora a gente vai falar sobre a contratação de serviços de processamento e armazenamento. Porque lembrem que essa resolução do CMN também trata sobre isso. E diz o seguinte, as instituições devem assegurar que suas políticas, estratégias e estruturas para gerenciamento de riscos, especificamente no tocante ao critério de decisão, quanto a terceirização de serviços. Então, se ela vai fazer a terceirização de serviços de processamento e armazenamento em nuvem, que esses serviços contemplem a contratação de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, seja no país ou no exterior. Mas antes de fazer a contratação desses serviços, as instituições, elas devem adotar procedimentos que contemplem a adoção de práticas de governança corporativa e de gestão proporcionais à relevância do serviço a ser contratado e aos riscos que estejam expostos. Isso tem que fazer antes da contratação do serviço de processamento e armazenamento em nuvem. E, além disso, a verificação da capacidade do potencial prestador de serviço de assegurar, ou seja, aquele prestador de serviço que vai ser contratado. Vamos lá, então. Ele vai ter que ser capaz de assegurar o cumprimento da legislação e da regulamentação, o acesso da instituição aos dados e as informações a serem processados, ou seja, a instituição que está terceirizando, ela vai ter que ter acesso aos dados. Além disso, ele tem que ser capaz de assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade e a recuperação dos dados e informações processados, a sua aderência às certificações exigidas pela instituição para a prestação do serviço contratado, o acesso da instituição contratante aos relatórios elaborados por empresa de auditoria especializada. Então, se tem uma auditoria que vai ter a auditoria independente que vai fazer, a instituição vai ter que ter acesso a esses relatórios, provimento de informações de recursos de gestão adequados ao monitoramento do serviço, a identificação e segregação dos dados dos clientes da instituição e a qualidade dos controles de acesso voltados à proteção de dados. Em resumo, o que a gente tem que lembrar? Não precisa decorar todos esses pontos, mas tem que lembrar que quando a empresa, a instituição, ela for fazer a terceirização do serviço de contratação desculpa, quando ela for fazer a terceirização, mediante contratação do serviço de processamento e armazenamento de dados em computação em nuvem, ela tem que tomar algumas ações. Primeiro, ele tem que ser serviços relevantes. Segundo, antes de fazer a contratação, ela vai ter que adotar procedimentos que vão à adoção de práticas de governança corporativa e vai ter que assegurar a capacidade do potencial prestador, na verdade, a verificação da capacidade do potencial prestador de serviço em assegurar esses pontos aqui. Isso é importante. Apareceu em prova uma vez essa resolução, está aí. A resolução CMN 4893 dispõe sobre a política de segurança cibernética e sobre os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados em computação em nuvem, a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Essa resolução determina que a política de segurança cibernética e o plano de ação de resposta, ou seja, que a política de segurança cibernética e o plano de ação de resposta de incidentes devem ser, no mínimo, documentados e revisados de forma anual. Essa era a questão, a resposta está aqui. Acho importante lembrar do relatório anual, já que caiu aqui, então, marca um acerisco no relatório anual também. que tem que ter sobre a implementação do plano de ação e respostas, ele deve ser anual e ele deve conter justamente esses pontos aqui. Bom, pessoal, sobre essa aula de segurança cibernética, era isso aí que a gente tinha. que a gente tinha